Então é isso, eu vou limpar a casa agora, tá? Até daqui a pouco. Oi, olá. Bom, eu já passei pano na casa e eu vou fazer um chá. Eu tô com vontade de tomar chá mate com limão, sabe? Eu vou passar um pano na casa agora, mas enquanto o pano não vem... Tô brincando. Enquanto eu passo o pano, eu vou ferver a água aqui na minha garrafinha elétrica. E eu vou botar a água pra ferver, porque eu vou fazer um chá, um chá. Vocês gostam de chamar de com limão? Eu quero fazer, deixar esfriar e bater com gelo, sabe? Fica tão gostoso, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui ó, vou botar pra ferver. Tá fervendo, vai ferver, tá com a luzinha acesa. E é isso que eu estou fazendo agora, né? Oi, olá. São... deixa eu ver... 5 horas e 20 minutos. E eu passei pano na casa, limpei o banheiro, o lavabo, que é o banheiro de fazer número 1 e número 2, porque aqui no Japão os banheiros são separados. Tem o banheiro de necessidades e o ofuro onde você toma banho. É, pra quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas sabe disso. E... como eu não tenho que fazer jantar, então eu acabei de ligar o computador, vou fazer algumas coisas aqui no computador. E eu quero fazer um pão na máquina de pão. É, porque eu não comprei pão, porque eu comprei a farinha, essas coisas, pra fazer o pão. Mas aí eu não sei se eu faço pra... como fala? Amanhã amanhecer quentinho, que é uma boa ideia. Muito boa ideia, muito boa ideia. E é isso que eu estou fazendo agora. Vou dar uma olhada aqui nas coisas do computador. E por enquanto é isso. Até daqui a pouco. Gente, eu fui pegar um cabo ali na gaveta e olha o que que eu vi. Elas estão deitadas juntinhas. Que bonitinha. Ai, que bonitinha. Eu forrei a coberta ali, porque acabei de passar um produtinho, que fica cheiroso a coberta. O que vocês estão fazendo aí, mobilinas? Hein? Estão deitadas juntas. Amo, Deus do céu. É o amor de duas irmãs. Né? Coisa linda da minha vida. Coisa linda da minha vida. Você é muito linda. Eu te amo. Sabia? Eu te amo, Nami. Eu te amo, Sora. Sora, eu amo você. Muito, muito, muito. Tá? Então é isso. Eu vou passar os vídeos ali para o computador. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Então tá. Olá. Deixa eu ver que horas são. Estou aqui olhando a rua. Ainda tá... São 18 horas e 41 minutos. Tá assim, ó, o dia. Tá bem fresquinho agora. Vizinho chegando. E eu acho que eu vou tomar um banho agora. Eu tava ali no computador até agora, gente. Pois é. A Sora e a Nami tão aqui. Quer dizer, a Sora tá aqui, a Nami tá aqui. Como eu não tenho que fazer jantar, eu acho que eu vou tomar um banho, lavar o cabelo. Fazer isso agora. Sim. E ainda vai demorar ainda para o Renan sair. E acho que depois eu vou encontrar com ele lá no restaurante. O que é isso que eu vou fazer? Acho. Eu tô tentando... Deixa eu ver. Deixa eu virar aqui para falar com vocês. Deixa eu acender a... Acender a luz aqui. Porque talvez fica com ruído a imagem. Ok. Melhorou? Deixa eu sentar aqui no sofá. Então, eu tô querendo fazer um cardápio. Vem, Nami. Vem, Sora. Vem. Querendo fazer um cardápio para semana que vem. Olha. Vem, amor. Vem. Amo, Deus do céu. E é assim quando eu sento no sofá, essas crianças. É muito amor. É muito amor. É muito amor. É muito amor. É muito amor em vocês. Então. O que é que você quer? Hã? O que é que você quer? Que anjo. Então, eu tô querendo fazer um cardápio. Então, eu tenho que procurar algumas receitinhas. E ver o que eu vou fazer. Para semana que vem. Porque daí eu vou ao mercado. Já compro. E já me programa. Eu amo tudo. Aí, na hora de fazer a janta. Não fica difícil ficar pensando. Né? Né? É isso. Tô meio com preguiça. Né? Mobi Mobi Mobi. Foi olhar para vir para trás e caiu. Mas eu caí. Eu caí. Também já compreguiça. Então tá. Até daqui a pouco. Gente. São... Vai ser sete horas. Acho que sete horas já. E eu vim mostrar. O céu tá rosa. Olha. Que lindo. Eu vou tentar mostrar lá do meu quadro. Olha isso. Olha que lindo. Tá lindo, né? Tá um vento. Aqui é a minha vizinhança. Acho que vocês já viram várias vezes. Aqui é o quintal da minha casa. Mas não é tudo isso, tá gente? Esse terreno aqui não é meu. É de... É o terreno é para lá. O meu quintal vem aqui certinho assim, ó. Só tem um pedacinho onde está essa casinha aqui, ó. Não tem. Porque o meu quintal é do lado da casa, não é no fundo. A gente construiu a casa para cá assim. E não sobrou... Para sobrar o terreno do lado. Quando a gente foi construir... Aí falaram que... Por causa da posição do sol. Tem um... O meuzinho está me olhando bem de baixo. Eu fiquei mãe de vergonha. Ainda bem que ele não entende nada que eu estou falando. Então é isso. Eu vou tomar banho porque o Renan me ligou. Ele vai sair entre as sete e meia e oito horas. Então é isso. Até daqui a pouco. Deixa eu ver. Agora eu vou mostrar para vocês o meu look. São sete horas e trinta e quatro minutos. Eu estou pronta. Eu estou assim. Vocês conseguem ver? É o short de zebrinha. Short de saia. Alpargada. Eu nunca consigo pular o nome disso. E... Uma blusinha assim, ó. Rabo de cavalo. E eu estou indo. As luces estão lá no carro. Elas vão comigo. Eu não gosto de deixá-las em casa. Eu gosto de levá-las comigo para onde eu vou. Então é isso. Eu estou indo porque o Renan me mandou uma mensagem. Que vai... Sair sete e meia. Gente, eu estou sem make. Pois é. É que eu tenho... Eu não gosto de passar make à noite. Assim, sabe? Só porque eu vou ali jantar e depois vou sujar toda a minha pele que eu limpei e drastei. Então... Eu não gosto. Então tá. Até daqui a pouco. Olá. São quase... Faltou dez para os oito e eu estou quase chegando. Ó. Estou parada no sinal. Abriu e eu vou lá. A gente para no posto agora. Olha a Nami. A Nami fica querendo a menina que está levando. Ah, me desci, ó. Sim, mas ele perguntou se eu queria que ele limpasse a minha... Porque a minha janela está aberta. Ele vai limpar e ele perguntou se... Tipo... Se eu queria fechar para ele limpar. Então é isso. A gente está indo. Tá? São cinco para oito. Então eu estou entrando aqui no restaurantezinho agora. Vocês já devem ter visto esse restaurante várias vezes. E aqui... E é isso. Está escuro. Aqui não dá para vocês verem. Mas tem um caminho de pedrinhas. E eu vou entrar agora, tá? E depois eu filmo mais lá dentro, se der. Até daqui a pouco. Vamos ver se vai dar para eu entrar filmando. Ah, não. Eu tenho vergonha. Ou você? Tonto, um pouco. Evidimos. A minha janela não viu mais. E tem um面白ão. E tudo bem, hein? Esse é o Okada. Oi, Okada-san. Oi. 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 Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. O que é o nome? Oh, é o nome? E a gente, tá aqui? Oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. O que é o nome? Não é isso? Não é isso? É legal, né? Eu fui jogando. É verdade? Não precisa de fit. Você pode me dar uma vez? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É muito legal. É legal. A gente vai com a igreja. Ririko! Ririko, não é? 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 Não é? Eu não sou um prazer. Eu não acho ruim, não é? É bom mesmo! Ele vai ficar bem! Você é tudo bem? Você tem algum dia para mais tarde? Tem um tempo mais rápido Eu tô loucas não costumas mais lá! É um tempo mais calor! É legal! Por favor, por favor. Sim, por favor. É muito bom! Você é muito caro? É muito bom! É muito bom! Não é muito bom! Não é muito bom! Não é muito bom! É muito bom! Não é muito bom! Eu vou fazer um fujízo para o fujízo. O que você está fazendo? Você está fazendo um fujízo! Não! Você não tem um fujízo! Você não sabe, né? hereucízo, gostei! Por favor, obrigado. Já a vida falsamente. Não falta o sol. A gente vai vencer, certo? Não, tá, tá nao! Quase? Lá você ganou подпис Slovenias. Lá você ganou feedback. imagination. Até muito tempo. A gente está aqui... Tem que trocaten. Você já está com medo! Não é muito legal! Não é muito saudável? Não, não é muito saudável! Isso é muito bom! É melhor! Então, isso daqui é mais saudável! Você é legal para ovo de uma aula! Você é muito feliz! Você é muito feliz! Você é meu papo! Agora vem o chá Esse é o chá Cocha O chá Eu quero! Tá jovem? Tô jovem! Ela tá grávida Hoje? 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 E daí vem o chocolate e vem o açúcar E eu vou tomar Oi! Olá! Tá escuro Sabe essa luz que vocês estão vendo? Isso aqui que eu tampei É a lua e eu posso tampar a lua Olha que lindo! Pois é, acabei de chegar em casa São 10 horas e a gente acabou de chegar Espero que vocês tenham gostado lá no restaurante Desculpa que os nossos amigos são todos japoneses então não tinha como E o Renan está aqui Peraí que eu já vou voltar Então aqui a Nami e a Sora tentando Isso aqui eu levei Eu coloco no banco essa tralha aqui Nossa, me deu um sono Tava voltando da manhã de sono Eu também tô cansada Nossa, também tô cansada Ai mãe, a gente não tá muito cansada não A gente não está muito cansadas A gente não está A senhora fala errado, tá? A senhora? Né, se olha Sola, a Maria Olha minha Antonieta Não é nem se agasteiro não O que ele tomou? Não é nem se agasteiro não Hein? O que que vocês estão procurando? Hein, Mariazinhas? Maria Lúcias? Ache que é o osso? É o osso? É o osso? É isso que vocês querem? Hein? Vou pegar um osso pra vocês Oi Olalalalá 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 Pega a Sora Nami Pega a Sora Nami Agora Agora Eu já tô aqui na cama Né? 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 Ponta pra dormir Ponta pra dormir Mas a Sora Maria quer atentar A Sora Maria quer atentar Ta 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 ra Ta ta Mini cachorro Mini cachorro Mini Lúcia Mini Lúcia Pega ela Nami Pega ela Olha Elas querem brincar Elas querem brincar Deixa eu ver que horas são Ahn Vinte e três e dezesseis E é isso E eu estou aqui Já estou de pijama E eu vim me despedir De vocês Pois é Peraí Já tô mais pra lá do que pra cá Sabe? Tá pingando Um lado Assim Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu dia Não foi Não fiz muita coisa de interessante Mas a parte melhor foi dormir Na hora que meu olho estava daquele jeito Porque Porque Nani esteiro não tá não Nani esteiro não Nami Nani esteiro não Nani esteiro não Tá cavucando Que ano A que ano Um lugar macio pra dormir Se vocês não sabem o que é isso Se vocês não sabem o que é isso Tá bom Então tá Um beijo mãe Um beijo Andy Um beijo meninas e meninos Muito obrigada por assistir mais este vídeo E até a próxima Bye